Olá, meus amigos e minhas amigas! Estou de volta para fazer a previsão da semana que vai do dia 5 ao dia 11 de fevereiro de 2017. Então, vamos começar pelo signo de Ares. Para você, ariano, como será essa semana? Então, para você, de Ares. Uma carta escondidinha. Vamos pegar ela. Veio o chicote, a cobrança. Você se cobrando ou você se cobrando por algo esta semana? Vamos ver o que mais. A raposa. Provavelmente seja pequenas traições. Pode ser traições de amizade. Na verdade, veio duas cartas. Estava atrás. Veio a polheita. Colheita. Então, já que essa carta saiu, veio a colheita para vocês. Vocês estão colhendo. Pode ser uma fofoca, uma intriga. Então, vocês estão se cobrando, talvez, por esta colheita. Alguma pequena coisa errada que você fez. Uma coisinha errada que você falou, ariano. Então, você está se cobrando muito esta semana. Tome cuidado. Se você ainda não falou, cuidado com o que você vai falar, para quem você vai falar. Porque vai ter colheitas. Vai ter resultado isso. Então, se policie para você não ficar se cobrando. Para você não entrar em uma fria esta semana, ariano. Então, tome cuidado com as raposas, com as pequenas mentirinhas, com pequenas fofocas. Ok? Então, este é o recado para a semana para vocês de Ares. Vamos para vocês de Touro. Para você, Taurino. Como será a semana? Semana da Árvore. Semana, a carta da Árvore. Estabilidade. O Criar Raízes. Vocês mais estáveis. Pode ser no amor, na prosperidade. Na felicidade. O sol vem brilhando para você de Touro. Então, vocês estão mais estáveis, mais felizes. Vamos ver alguma carta que tem aqui. Sim, vocês estão mais estáveis, mais felizes em assuntos do coração. Vocês estão de bem com o coração, com as pessoas. Você pode também encontrar alguém esta semana. Porque o sol vem brilhando. E iluminando as questões de relacionamento de vocês. Também uma semana boa para conquistar um amor estável. Um amor que vale render frutos. Um amor sincero. Um amor talvez para a vida toda. Então, esta semana está muito favorável para assuntos do coração. Assuntos do coração trarão alegria para você de Touro. Se você também já estiver acompanhado, será uma semana muito romântica. Uma semana muito alegre. De muito companheirismo. E de muita estabilidade. Ok, Taurino? Então, vamos para Gêmeos. Gêmeos. Você geminiano. Como será esta semana para você? Carta dos peixes. A carta da abundância, da fartura, da prosperidade. Vocês estáveis. Vocês felizes. Vocês prósperos. Vencendo uma pequena dificuldade, né? Uma cruz. Uma coisa que estava pesada aí para vocês. Mas vocês passam por isso e vão ter estabilidade. Também tome cuidado com ratos. Os ratos tentando roubar a prosperidade de vocês. Tá? Pode ser roubos de energia ou pequenos furtos. Furtos de celulares, de carteiras. De pequenos objetos. Geminianos. Vocês com um pouquinho de dificuldade, talvez, de vencer esse rato. Isso que está roendo a prosperidade de vocês. Tomem cuidado com pessoas. Pessoas negativas. Pessoas que roubam sua energia. Sua vitalidade. Ok? Geminianos. Tomem cuidado com essas pequenas dificuldades. Porque vocês são muito prósperos essa semana. E tem muita prosperidade. Então, tem gente de olho na prosperidade de vocês. Geminianos. E vamos ao próximo símbolo. Então, vamos para você de câncer. Você canceriano. Como será a sua semana? Cada três signos, eu vou todas em baralho e abro novamente. Então, vamos para você de câncer. Como será a semana? Os cancerianos. A carta da cruz. A carta da pequena dificuldade. Vocês com alguma dificuldade aí? Vamos ver. Dificuldade. Dificuldade em assuntos do coração. Então, vocês com dificuldade ou de encontrar uma pessoa. Ou nesta relação que você está. Mas vem a carta do pássaro. Os pássaros. A carta do companheirismo. A carta do namoro. Então, vocês estão vencendo as pequenas dificuldades dos assuntos do coração. E pode vir um namoro esta semana para você de câncer. Então, você canceriano está muito favorável para você vencer pequenas barreiras. Pequenos obstáculos. Pequenas dificuldades no amor. E encontrar a pessoa certa. Ou ter paz. Estabilidade com a pessoa que você está. Então, esta semana, os assuntos do coração sendo resolvidos. Os pequenos obstáculos sendo passados. Vocês passando estes pequenos obstáculos. E seguindo com um companheiro ou uma companheira. Com uma vida próspera. Então, vocês venham sendo estas pequenas dificuldades do coração esta semana cancerianos. Uma linda semana para vocês. Agora, vamos para leão. Você leonino. Como será esta semana? Carta do urso. A carta de... Pode ser ciúmes. Pode ser algumas intrigas. Pode ser algum amigo falso. Vamos ver. A raposa. Também pode ser um pequeno roubo de energia. Pode ser de um amigo falso. Que vocês vão encontrar esta semana. Ou de parentes. Pode ser alguém que esteja na sua casa. Vamos dizer assim. Está ali roubando um pouco de energia. Um pouco de ciúmes. Um pouco de inveja de vocês. Pode ter uma pequena briguinha em casa esta semana. Leoninos. Tomem cuidado. Cuidem mais da casa de vocês. Da casa interior de vocês. Também da casa física. Se precisar ajeitar alguma coisa. Fazer uma limpeza. Tanto física quanto energética. Faça esta semana. E cuidado com pequenas intrigas. Pequenas falsidades. Amigos falsos se aproximando. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com o que a raposa rouba de vocês. Pode ser energia. Então, deixe a casa limpa. Então, deixe a casa limpa. Sua casa física. Ou sua casa interior. Limpe. Cuidado com quem vocês confiam. Leoninos. Vamos para a virgem. Você virginiano. Que esta semana lhe reserva. Carta da cobra. Carta das traições. Pode ser que não sejam traições amorosas. Podem ser traições também de amigos. De pessoas próximas. A carta dos caminhos. Os caminhos sendo abertos para vocês vencerem essas traições. Você que foi traído por um amigo. Por um amor. Vem novos caminhos para vocês. Um caminho que vai lhe trazer paz. Um caminho que vai lhe trazer a paz interior. A alegria. A fartura. A prosperidade. Que você tanto busca. Então, vocês vencendo as cobras esta semana. Vencendo pequenas traições. E novos caminhos se abrindo. Então, as portas que estas serpentes fecharam na sua vida. Vão se transformar. Vêm novos caminhos. Novas portas se abrirão para vocês. Onde vocês vão estar em paz. E serem felizes. Ok, virginianos. Era isso que eu tinha para vocês. Façam uma boa semana. Vençam as cobras. E busquem um novo caminho de vocês. E vamos ao próximo signo. Então, vamos às previsões para Libra. Você libriano. O que esta semana lhe reserva, Libriano. Vamos ver o que as cartas nos dizem. Para você de Libra. Carta da Cegonha. Carta das novidades. Vêm novidades para vocês, Librianos. Podem ser novidades no amor. Pode ser novidades de emprego. Novidades de pessoas. Veio também a carta da Cigana. Cigana. Se você gosta de mulheres. Vem novidade de uma mulher se aproximando de você. Se você for mulher que gosta de homem. Você estará com um magnetismo. Uma força da Cigana muito forte. E veio também o Cigano. Uma ótima semana para você de Libra. Começar um relacionamento. Ou encontrar. Aqui surge até um casamento. Ok? Então, vem novidades de casamento. Novidades do coração. Novidades sobre casal. Um casal. Tá? Vocês ficando estáveis em um relacionamento. Vocês podendo se casar. Essa semana pensando em casamento. Veio a Cigana e o Cigano. Vocês com um poder de magnetismo muito grande. Um poder de atrair o sexo oposto. Ou para o mesmo sexo. Muito forte. Então, vocês estarão muito bem essa semana. Pensando em casamento. Se você está num casamento. Seu casamento sendo abençoado. E vindo novidades. Também. E se você, Libriano. Quer ser mãe ou pai. Essa semana está muito favorável. Porque pode vir uma criança para o casal. Então, você de Libra pode se tornar papai ou mamãe esta semana. Então, se você não quer. Tome cuidado. Tá? E se você quiser. Está muito favorável. Essa semana para os Librianos. Ok? Então, era isso que eu tinha para Libra. Agora, vamos para Escorpião. Ser escorpião. Que essa semana ali. Reserva o Cavaleiro. Novidades. Movimento. Uma semana agitada. Uma semana de muita agitação para vocês. Também veio a carta da falta de comunicação. As nuvens. As nuvens trazem falta de comunicação. Vocês não conseguindo se comunicar. E veio a carta do cão. Algum amigo sendo fiel a vocês. Sendo leal. Ajudando vocês a passar por essa dificuldade de falta de comunicação. Pode ser também um amor fiel que venha para você. E só vença essa parte da falta de comunicação. Se comunique mais. Mas vocês estão em busca de um amor fiel. De um amigo fiel. De um emprego que seja fiel a vocês. Então, está muito favorável para vocês encontrar esta fidelidade em um amigo. Em um amor. Ou em uma empresa. Então, vocês em movimento. E sendo honrados com a fidelidade de alguém. Então, uma ótima semana para vocês, escorpianos. Vamos aos sagitarianos. Como será a semana dos sagitarianos? Carta do anel. Do compromisso. Das alianças. Das parcerias. O sol vem brilhando para você, sagitariano. Vem trazendo novidades. Coisas boas. E as dificuldades. Vocês vencendo as pequenas dificuldades. Nas questões amorosas. E muito provavelmente ficando alegre com um novo amor. Se você estiver sozinho, pode vir um novo amor para você esta semana, sagitariano. Então, fique atento. Se divirta. Saia com os amigos. Com a família. Vai em novos lugares. Para talvez encontrar esta pessoa. Se você estiver sozinho. Se vocês estiverem acompanhados. Uma semana muito estável. Um amor muito feliz. Vocês se divertindo. Vocês saindo juntos. Vocês vencendo as pequenas dificuldades que a vida lhe traz. Mas vocês vencem essas dificuldades. E podem encontrar o amor leal de vocês. Então, era isso que eu tinha para vocês de sagitário. Vamos ao próximo símbolo. Então, vamos agora a previsão para você de capricórnio. Como será a sua semana capricorniana. Vamos ver o que as cartas nos dizem sobre a sua semana. Para você de capricórnio. Carta do Ramalete. De boas lembranças. Vocês lembrando algum assunto do passado. Vocês com lembranças do passado. Mas vocês em paz com esta lembrança. Devem ser lembranças boas que vêm na sua cabeça. Devem ser lembranças muito positivas. E vocês ficando em paz. Porque saiu a carta da morte. A carta da morte não é a morte física. Não precisa ficar assustados. É a morte de velhos pensamentos. De velhos relacionamentos. De pessoas que não fazem mais parte da sua vida. Essas pessoas devem morrer. Digamos assim. Devem ir embora. Você deve deixar que essas lembranças. Que essas pessoas do passado. Vão embora. Para que venham novas pessoas. Venham novos relacionamentos. Venham novas amizades. Venham novos empregos. Ok? Então, deixe que as coisas velhas. O que não faz mais parte da sua vida. Capricorniano. Que morra. Que fique no passado. Então, tome cuidado para não se apegarem tanto ao passado. Para vocês terem muita paz. Você deve deixar que o passado morra. Então, procure eliminar o passado. Esquecer um pouco o passado. Para que você tenha alegrias. Novos amores. Novas portas se abrindo para você de Capricórnio. Então, deixe o passado morrer. Ele quietinho lá. E busque histórias novas. Ok, Capricornianos? Agora, vamos a Aquário. Você Aquariano. Como será a sua semana? Carta dos peixes. A carta da prosperidade. Da fartura. Da abundância. Vocês sendo prósperos. Vocês ganhando dinheiro esta semana. Carta do navio. Mudanças. Mudanças ou até pequenas viagens. Pode ter Aquariano ganhando dinheiro com pequenas viagens. Viajando para ganhar dinheiro. Para fechar contratos. Para encontrar um amor. Então, para os Aquarianos que estão solteiros. Pode vir um novo amor. Um amor com abundância. Pode vir um amor novo. Para os que já estão em relacionamento. Pode vir novidades. Vem fartura. Vem companheirismo. Vem alegrias. Então, para você de Aquário. Esta semana está maravilhosa. Vem mudanças. Vem dinheiro. Vem pequenas viagens. E vem muito companheirismo. Então, uma ótima semana para você de Aquário. Agora, vamos aos Peixes. Os Piscianos. Como será a semana dos Piscianos? Uma semana com um pouco de dificuldade. Pequenas dificuldades. Pequenos ratinhos lhe roubando energia. Lhe roubando. Pode ser também pequenos furtos. E a Carta dos Obstáculos. Então, esta semana vai estar um pouquinho mais pesada para você, Pisciano. Então, para você de Peixes. Esta semana está um pouquinho pesada. Uma semana um pouquinho confusa. Uma semana de pequenos atritos. De pequenas discórdias. Pessoas querendo atrapalhar um pouco a sua vida. Então, pequenas dificuldades. Talvez algumas dificuldades aí. Alguns obstáculos. Então, para esta semana, para vocês, Piscianos. Eu recomendaria vocês acenderem uma vela para o anjo da guarda de vocês. Fazer uma oração. Pedir ao que vocês acreditam. A Deus. Não importa a sua religião. Peça a proteção do seu anjo da guarda. Faça aí um banho de descarrego. Para ajudar a passar por esta semana que está com bastante dificuldade para vocês. Então, tomem cuidado, Piscianos. Com pequenos furtos. Pode ser furto de energia também. E com as dificuldades. Então, façam uma boa semana. Projetem bons pensamentos, Piscianos. Então, era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo de luz. E até o próximo vídeo. Tchau.